Fala galera, beleza? Ali de Lazer aqui, trazendo mais vídeo pro canal Brothers Games E aí galera, beleza? Faz um tempão aí que eu não tô trazendo vídeo pro canal Vou justificar aqui pra vocês que eu tive uns probleminha aí Principalmente com a internet, não tava conseguindo gravar Agora resolvi já Vou tá voltando a gravar aí galera Aí galera, pra compensar o tempo aí que fiquei sem gravar um tempão aí O canal só não ficou sem vídeo graças ao mano feio aí Que tá trazendo vídeo direto aí de GTA Mas pra compensar galera, eu vou tá trazendo vídeo agora todo dia Vejam aí galera, deixem um comentário aí se vocês querem vídeo mais curto, mais longo Vou tá galera também trazendo... Ah, vamos dizer assim, um... Uma... Uma série Vou tá trazendo um guia aí galera, de Warframe Vou fazer uma outra conta Desde o início, pra tá passando aí pra vocês, se vocês quiserem começar a jogar Uma dica que eu adquiri, experiência que eu adquiri jogando Warframe Eu tô fazendo uma conta nova aí pra passar uma dica pra vocês E galera, deixem um comentário aí, se tem algum game que vocês querem que eu traga aí Algum game que eu já trouxe pro canal, vocês querem que eu continue trazendo Deixem aí no comentário galera Ah galera, e como vocês podem ver aí que eu tá game play de fundo aí Eu tava numa caçada de Avon aí Só que eu tinha acabado de pegar o Chroma Prime Então galera, eu não manguei ainda muito dele ainda Não fiz uma build, tava testando uma build E como vocês vão poder ver ali no vídeo Eu tava com um esquadrão novo Galera ali tava aprendendo a caçar Avon ainda Então daí a gente tinha que ficar parando ali Eu e outro camarada ali Tinha que ficar parando, passando o dia pra falar pra eles o que tinha que fazer É por isso que pode ver que não foi uma game play muito boa A gente até morreu várias vezes ali E até não conseguiu capturar os três Avon Pegamos o Peralith e o Gantulith Daí já acabou o tempo, amanheceu Aí não deu tempo de pegar os três Ele tava testando e o pessoal ali também era iniciante Encaçado Eu também não, eu sou meio que iniciante Comecei a caçar agora Então tô aprendendo ainda Aí mais pra frente galera Eu quero ver, montar um esquadrão aí Trazer um vídeo daí Falando, dando dica Como caçar Qual Anthos usar Qual Warframe usar Mas isso mais pra frente daí galera Se tiver uma build bacana aí Vou falar com o Mano Fê aí Com mais um amigo aí Pra gente Trazer um Vou gravando um vídeo aí De caçada Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desculpa aí galera Pelo tempo que ficou sem Sem vídeo aí Agora prometo pra vocês Que vou trazendo vídeo Todo dia É isso aí galera Agradeço o apoio que vocês têm dado No canal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL